Renan Music Flávia Eu já cansei de reclamar Pela tua tensão implorar É que eu já nem sei Será que o teu O teu sentimento está a mudar? Ou se tens outro alguém Ou posso estar louca também? Dizes que nada do que eu digo faz sentido E que sem me beber ficas perdido Mas vou mostrar que eu pôs atitudes Tudo que ainda frá E se nada é que sim Então, baby, vem mostrar E se nada é que sim Vem provar Se ainda bota a mão E se comigo crê ficar E então, baby, vem mostrar Vem provar Se ainda é em mim O dia de bovidar Mensagens e chamadas Ignoradas Desconfiança até começar E também bota Prefiri ficar com os amigos Do que comer E ainda E ainda Dizes que nada do que eu digo faz sentido E que sem me beber ficas perdido Mas vou mostrar que eu pôs atitudes Tudo que ainda frá E se nada é que sim E então, baby, vem mostrar Vem provar Se ainda bota a mão E se comigo crê ficar E então, baby, vem mostrar Vem provar Se ainda é em mim O dia de bovidar De bovidar Vem mostrar Vem provar Vem provar Se comigo crê ficar E então, baby, vem mostrar Vem provar Se ainda bota a mão E se comigo crê ficar E então, baby, vem mostrar Vem provar Se ainda é em mim O dia de bovidar De bovidar O dia de bovidar De bovidar De bovidar De bovidar De bovidar Obrigado.